Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje literalmente começa o novo ciclo do Boticário, né? E eu vim aqui avisar vocês, avisar não, relembrar, né? Porque eu já avisei tudo isso aqui no canal, então se você ainda não é inscrito e não tá sabendo de nada, inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Pois esse ciclo temos, literalmente temos aí, eu acho que Moscou perdeu, né? Porque tem coisa muito boa que vale a pena aproveitar sim, tá gente? Já falei tudo no canal, mas eu vou relembrar aqui então agora. Primeiramente, aquela linha do Nativa Spa lá de 250ml, eu fiz um vídeo falando que o Boticário dá com uma mão e tirou com outra. Sim, mas gente, eu peguei e falei, talvez você encontre aí na Shopee o hidratante de 400ml que vale a pena. Daí eu fui lá pesquisar lá na Shopee, achei no Mercado Livre. O hidratante de pitaia, que não faz muito tempo que saiu, né gente? De 400ml por R$194. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa aí tá tomando, sei lá, chá de cogumelo, tá tomando chá de cogumelo. E aí, de R$59,90 por R$147,90. Economia de R$12,20 de desconto, é um descontinho, não tá legal, tá gente? Porque como eu fiz a continha lá, você está pagando como se estivesse comprando o hidratante de 250ml, mesmo sem promoção no caso, né? Mas enfim, compensa mais do que você for lá no Mercado Livre lá, porque aquilo lá tá coisa de outro mundo. Temos aí também promoções da linha infantil, tá? Shampoo, condicionador, shampoo, condicionador, sabonete líquido. Já falei aqui, tá gente? Levando um item, 20% de desconto, dois itens... Não, um item, 100% de desconto, dois itens, 20%, três itens, 25% ou quatro itens ou mais, 30% de desconto. Ou seja, você pega quatro itens aí, um deles vai sair de graça e você vai ganhar um descontinho ou mais nos outros. Já falei deles também. Super compensa se você revende ou se você quer montar um kit infantil, certo? Outra coisa, gente, esse aqui, ó. Esse aqui literalmente corre pro Boticário, mas corre mesmo, porque esse aqui não vai durar um dia, eu acho, né? A linha Matcha, agente anti-olesidade, que tá a linha toda, vai sair do catálogo. Então, o Boticário colocou a linha toda com 50% de desconto, ou seja, metade do preço. Então, aproveite, porque tá super compensando e corre. Mas corre, porque com certeza já não tem estoque na hora que você chegar lá, certo? Bom, temos aí também mais uma novidade aí que eu achei muito legal. O Boticário, esses tempos, rolou um aerosol, um monte lá e veio apenas um lá sem alumínio, né? E daí todo mundo achando que ia ser um monte de aerosol, tudo sem alumínio e caiu do cavalo. Não é, tá, gente? Mas agora saiu literalmente um aerosol, zero alumínio, certo? E ele tá na promoção, ó, ele tá R$32,90, só que ele tá na promoção leve três e paga dois. Então, vai sair cada unidade aí R$21,93. Bem legal pra quem aí não gosta de usar aerosol ou desodorante, qualquer coisa, com alumínio, né? Então, aproveite, porque é lançamento e tá no leve três e paga dois, certo? Agora, questão de perfumaria, esse ciclo aqui tá terrível, tá? Tem dois aqui que se salva ainda, que eu separei aqui, que é a linha Acodes, né? Acodes ou Acodes Harmonia, né? Isso, de R$179,90 por R$144,90. No meio de R$35,00, 20% de desconto. Não é aquele descontácio, mas todo mundo sabe que a linha Acodes, ó, demora pra vir na promoção. Então, se você estava aguardando, a hora é agora, certo? Lembrando que esse ciclo vai do dia 29, começa hoje, dia 29, vai até 12 de junho, certo? Então, não perca a oportunidade. E também, eu acho que compensa aí, caso você passe no Boticário e goste, né? Os novos cofes Sedecto Chainer, que tá de R$174,90 por R$139,90. No meio de R$35,00, 20% de desconto também. Lembrando que esses novos cofes são edição limitada, certo? Então, ou você compra agora, com certeza não vai ter até o final do ciclo, né? E depois, não tem mais. Igual aconteceu com o Egeo Vanilla Vipe, não, Egeo Shockberry e o Egeo Shock Meat. Teve só no lançamento, foi edição limitada, só no lançamento teve. Depois ficou aí, uns seis catálogos pra frente aí, mostrando a cara bonita deles, mas não tinha estoque em lugar nenhum, né? Então, cofes, eu acho que é a mesma coisa, certo? Então, é isso. Eu acho que essas são as melhores oportunidades do ciclo aí. Eu já falei tudo no canal aí, mas tô relembrando aqui, porque começa literalmente hoje o ciclo do Boticário, certo? Deixe aqui nos comentários que você vai correr lá no Boticário aproveitar. Quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue o Instagram, check no bot de informação. É Cício Santos, centelar em oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.